Glória a Deus que o Senhor está com você, e o Senhor está com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Recitai, Senhor, os nossos corações para preparar os caminhos do vosso Filho unigênito. Caros católicos, cada tempo litúrgico tem a sua graça própria, a sua graça particular. O Advento, evidentemente, é a preparação para o tempo do Natal. São quatro domingos, praticamente quatro semanas que Deus nos dá para nos prepararmos para o Natal. É evidente que Deus quer aí nos dar uma grande graça. Mas qual é a graça de todo esse tempo litúrgico, incluindo o Advento e o tempo do Natal? Para sabermos, caros católicos, precisamos considerar a característica principal desses mistérios tremendos que vão desde a encarnação até a infância do Salvador. Se observarmos bem todos esses mistérios, perceberemos uma atmosfera de profunda humildade em primeiro lugar. Nossa Senhora, principalmente, e também São José, demonstram profunda humildade, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a inteira dependência que tem de Deus. Essa humildade que vem do recolhimento da vida de oração, da preocupação com o único necessário, que é a união com Deus. E essa humildade leva a confiança em Deus, ao abandono em Deus. Seguem Deus, os santos esposos, docilmente nas ordens dadas pelo anjo, por exemplo, durante todos estes mistérios. Obedecem sem vacilar, com humildade, com prontidão. É diante de almas assim dispostas que o verbo veio ao mundo. Assim, de fato, eram São José e Nossa Senhora. E assim, a exemplo dos santos esposos, devemos nós nos preparar para esse tempo do Natal. A graça do advento e do Natal é uma graça de infância espiritual, permeada de alegria, como expressam a epístola de hoje e também o aleluia. De fato, falam da alegria. Alegria ainda mais presente e que nos é dada como ordem por São Paulo no próximo domingo. Então, essa infância espiritual ou pobreza espiritual. Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje, respondendo aos discípulos de São João, os pobres são evangelizados. A eles, aos pobres, a boa nova é anunciada. Não se trata aqui de pobreza material, que em si mesmo é indiferente, como a riqueza material é também indiferente. Falamos aqui dessa pobreza espiritual, a mesma pobreza da bem-aventurança. Essa pobreza espiritual que é igual à infância espiritual. Humildade, recolhimento, profunda vida interior. Ter claro diante de nós a presença de Deus e a presença de Deus na nossa alma, se estamos em estado de graça. Profunda vida interior, também com uma vida de oração generosa e bem ordenada. Bem ordenada com os nossos deveres de estado. Infância espiritual, que diz respeito ainda à confiança e ao abandono em Deus. Infância espiritual, humildade, recolhimento, profunda vida interior, confiança e abandono em Deus. São essas as graças que o menino Deus quer nos dar no Natal. São essas graças que devemos buscar. E devemos pedir isso ao menino Deus, reconhecendo com humildade a majestade amorosa de Deus. Majestade presente mesmo no estábulo de Belém. Devemos pedir isso ao menino Deus, procurando recolhimento, que era o recolhimento de Nossa Senhora na casinha pobre, simples, de Nazaré, antes da encarnação. O recolhimento de São José durante todos esses episódios. Sobretudo diante do silêncio da Santíssima Virgem depois da encarnação. Diante do silêncio de Nossa Senhora, São José sofre, mas sofre em silêncio, esperando o tempo de Deus, compreendendo que ali há um mistério. Devemos pedir isso ao menino Deus com uma vida interior, mesmo nas atividades mais exteriores. Lembrarmos-nos da presença de Deus, do único necessário. Devemos procurar a docilidade e o abandono nas mãos da providência divina. Procuremos isso ajudados pela graça. Se avançarmos um pouco nesse tempo do Advento e do Natal, nessa direção, teremos dado bons passos para a glória de Deus e a salvação de nossa alma. E perceberemos também na busca desses bens, nesse caminho de infância espiritual que nos leva a profundo amor a Deus. Perceberemos nele mesmo depois desse tempo de Natal. A infância espiritual é, na verdade, o caminho da maturidade espiritual. Rezemos, caros católicos, e não deixemos passar essa graça tão sublime que o menino Deus quer nos dar nesse tempo do Advento e do Seu Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.